J.M. Design Gráfico. Experiência de mais de duas décadas no mercado. Criação de arte para cartaz, cartão de visitas, logotipo para empresas, vetorização de imagens, desenhos de retratos, mascotes, caricaturas e muito mais. Ligue agora mesmo e contrate os nossos serviços. J.M. Design, a solução em arte e comunicação visual. Olá pessoal, tudo bem? Sou Jesus Marmoreira e estamos de volta para mais uma dica de CorelDRAW. Muito bem pessoal, a Corel recentemente lançou a nova versão do CorelDRAW 2019 e toda vez que a Corel lança uma nova versão dos seus produtos, do produto CorelDRAW, ela queima a versão anterior, ou seja, dá um super desconto na versão anterior. Então agora lançando a 2019, ela agora faz um queimão na versão 2018, chamado aqui o plano de anistia do CorelDRAW. Então o preço original do CorelDRAW é esse aqui, R$ 2.399. E você vai poder comprar ele hoje, R$ 399. Então é a grande oportunidade para você que estava querendo obter uma cópia legal e original do Corel, tá? Esse aqui é o site oficial da Corel, não é site representante, vendedor, nada disso. É o site oficial da Corel, tá? Você vai entrar através do link, eu vou deixar esse link na descrição do vídeo para você acessar e estar adquirindo o seu CorelDRAW, tá ok? Então aqui você vai entrar, obtém o CorelDRAW Graphic Switch por assinatura. Esse aqui é outro plano, tá? Que você também poderá estar fazendo assinatura. Ele te dá a opção de você fazer uma assinatura por apenas R$ 75,00 por mês, ok? Você poderá estar fazendo isso aqui também. Mas a nossa videoaula hoje é sobre o programa de anistia da Corel, tá? E quando você compra esse Corel aqui, pessoal, você vai ter ele original no seu computador definitivamente, tá? Embora ele fale aqui por tempo limitado, essa opção por tempo limitado está querendo dizer o seguinte, que esta promoção, ela tem tempo limitado, ou seja, hoje, na data que eu estou fazendo esse vídeo aqui, essa promoção está valendo, mas quem sabe mês que vem, daqui a dois meses, ela pode ser removida. Mas uma vez que você comprou o seu produto, ele é seu para todos sempre, não é assinatura, você compra ele a licença vitalícia, tá ok? Eu tenho já o CorelDRAW, eu já comprei várias versões desse Corel aqui, já comprei o X6, já comprei o X7, já comprei o CorelDRAW X8 2017, então eu tenho todas essas versões. Todas são minhas, eu tenho o serial deles permanente, tá? Então você pode comprar tranquilamente aí, que você não terá problema nenhum, tá ok? Outra forma que você pode comprar também é através dessa empresa aqui, que é a Bras Software. A Bras Software é uma grande revendedora, né, de licenciamento. Ela faz licenciamento aí para grandes empresas aí, como Autodesk, Adobe, e Corel, e dentre outras mais aí. É de confiança. Muitas pessoas que trabalham com o CorelDRAW já conhecem, já compraram, você pode comprar da Bras Software, que é 100% garantido também. E a vantagem de comprar aqui na Bras Software, que aqui você pode estar parcelando, você compra o seu produto, e pode estar dividindo ele em 3x de R$133. Se você tiver qualquer um problema de instalação e download, você pode entrar em contato com eles através dos telefones que tem aqui embaixo, conversar diretamente com o vendedor, que ele vai te dar todos os auxílios. Lembrando que eu, e nem meu canal, o JM Design Graph, nós não temos nenhuma ligação com o site Bras Software, e também não temos ligação com a Corel. Todo ano eu lanço esse vídeo para ajudar aí, e dar uma dica para quem quer comprar o CorelDRAW original. Se você quiser comprar, basta você clicar aqui no link, por exemplo, aqui da Bras Software, você será redirecionado aí para a próxima página. Aqui na próxima página ele vai te dar aqui as opções de compras, e lembrando para você que esse CorelDRAW é completo, ele é completasso, ok? E você vai baixar ele através de download, não vai chegar CD, não vai chegar DVD, nada disso. É compra via download. Eles vão te passar o link do produto, e você vai baixar o produto juntamente com o seu número de série, com o serial para você estar ativando ele legalmente, tá? Então aí se você quiser comprar, agora você clica aqui no botão comprar, aí você será redirecionado para esta página, onde você vai então prosseguir com a compra. Aí você vai fazendo aí, vai seguindo o seu processo. Normalmente, se tiver dúvida, ligue para o vendedor, tá bom? Eu vou parar por aqui, pois eu não tenho intenção de comprar, pois eu já tenho esta versão do CorelDRAW 2018, ela já está instalada aqui em meu computador, tá bom? Então é isso aí, vamos encerrar essa videoaula aqui. E eu agradeço a todos vocês por me acompanharem até aqui, um forte abraço. Se você não se inscreveu no canal, aproveita a oportunidade, inscreva-se aí agora, ative o sininho para receber notificações, para você ser avisado assim que postar um novo vídeo.